Bom dia, dona Vilani, o que é que tem hoje aí? Pão de queijo, pastel, garrafada, café com leite, caldo, né? Água, gente fica aqui em frente ao Hospital São Camilo, água de coco, de frente à clínica do Dr. João, não tem erro, uma das mulheres que vende um pastel mais gostoso que tem na Itapoca, é aqui ó, em frente ao Hospital São Camilo, você vem, tem água de coco, tem um bolo, tem um café e tem a novidade, você sente algum problemazinho, tá aqui ó, só R$20,00 a garrafada, R$20,00, serve pra todo tipo de dinheiro, aí ó, é um sucesso Itapoca a garrafada aqui, cuida galera, venha, 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 e merendar é aqui mesmo, só eu gosto do Hospital São Camilo, aqui ó, o lanche aqui dá em qualquer um, porque é bom demais o pastel, o pão de queijo, o bolo, a tapioca, o caldo, tamo junto misturado, é show papai, bota quente Dona Verontia, sucesso Itapoca, show!